Estou idiota aqui com 1.306 reais e qual caixa que eu abro, mens? Qual caixa? Operação, libertação... Ah, mas é 13 reais a caixa, eu vou me lascar, tá ligado? Mano, eu acho que eu vou na fraturada, vou arriscar aqui na fraturada. Eu consigo abrir 90 caixas, eu acho, com essa grana que eu tenho, eu consigo abrir 90 caixas. Vamos abrir as caixas durante o jogo aqui então, velho. Vamos jogar na moral e abrir essas caixas, fé em Deus que vai dar bode. Ah, se eu não matar 30 hoje, pode falar que eu não jogo nada. Deixa eu já abrir umas caixas aqui já, velho, senão lascou. A cada morte, velho, 3 caixinhas. 1, 2, 3. Pinei pra caralho, velho, tá frio, velho. Tá frio, tá frio, não dá pra levar bem não. Pega uma puta, menos 80. Pega uma puta, menos 80. Pega uns 3 dados. Peguei um. Quê? Caralho. C4, meia. Meio. C4, meia. Peguei o AWP. Olha a faca. Olha a faca. Olha a faca. Na sexta caixa vai vir, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vai vir. Falei que ele vai vir. Mano, só ruxa meio aí igual doido. Velho, olha o que que 1.300 reais vira na Valve, velho. Tudo da troll, olha isso aqui. É pra passar raiva isso aqui, não é possível, velho. Opa! Um pouco usado, tipo, ok. Float bom, mas não vale muito a pena, ela é 200 reais, compensa 20 caixinhas. Na verdade, ela é 100 reais. Hunter, obrigado pelos 100 reais. Pelos 100 reais. Os 10 reais, entendeu? Só não riepei no CS5net pra se recuperar. Então, veio publicamente desafiar o rei do Profit pra uma batalha de facas. Eu contra você. Um desafio. Sem juízes, bora? Caralho, eu vou ter que depositar pra fazer essa batalha. Vou ter que depositar, velho. Eu vou, velho. Eu vou, eu não quero nem saber. Depois disso aqui, velho, olha aí, ó. Pra quem tem a dúvida. Pô. Eu vou abrir caixa na Valve ou caixa no CS5net? Você que sabe, né, mano? Você que sabe, ó. CS5net ou Valve vai na sua decisão, velho. Se você quiser se fuder, você abre na Valve. Olha isso. 1.300 reais pra virar 100 reais. 90 caixas. Eu tô brabo, mano. Entendeu, velho? Não vou nem comentar nada. Mano, chamou o rei do Profit pro X1. Já vem preparado pra perder, papito. Vou depositar agora aqui no CS5net, ó. Ó. Cuponzinho Saulo sempre pra ganhar 40% de bônus. Como você já sabe, né? Cuponzinho Saulo, 40% de bônus. Vamos depositar aqui 200 dólares pra fazer essa batalha de faca contra o inscrito, velho. Primeiro depósito concluído com sucesso. Agora vamos para o segundo depósito de 100 dólares. Aí, mano. Segundo depósito, acredito eu que com sucesso. E vamos, mano. Cadê? Cadê o mano da batalha? Já criei, velho. É só entrar. Já tá criada, velho. Aí, ó. Desafiou, já fui. Eu nem sabia, irmão. Ai, meu Deus. Ele foi, velho. Ai, meu Deus. Puta, duas navajas a merda. Eu ganhei, pelo menos. Ok. Nossa, mas taxado nós dois, velho. Nossa, hoje eu tô com azar, velho. Nem pra ganhar um bagulho top, velho. Felipeira, peiba. Felipeira, peiba. Felipeira, peiba. Ah, foda-se. Porra, é isso, caralho. É isso, é isso. Fiz um M4 virar uma butterfly, porra. Chama. Parou lá. Nossa, podia ter sido com 5% que dava bom, velho. Puta, que parola, velho. Olha aí, a butterflyzinha. Já vou solicitar ela, como quem não quer nada, irmão. Ah, já vou solicitar, irmão. Já vou solicitar. Mano, eu depositei 200 dólares. Acabei dando azar na batalha. Acabei ganhando a batalha, mas tive azar porque foram duas facas marromeno que vieram. Aí eu fiz o contrato. Deu F. Aí eu fui pro aprimoramento, consegui fazer 50 dólares, virar 300 dólares. E peguei a faquinha, velho. Peguei a butterfly, porque a gente já perdeu muito dinheiro na valve. Não dá pra brincar com essa butterfly, porra. 300 dólares já é mais de 1.500 reais, velho. Esperar essa faquinha chegar agora, né? Chegou a butterfly. Tá aqui, ela veio testada em campo. Se liga. Ó, inventário. 2.000 reais ela vale, velho. Valeu bastante a pena. A gente depositou 1.000 reais, praticamente. Retiramos 2.000. Safe do safe. Vamos dar uma olhadinha nela, como é que ela tá dentro do jogo. Aí, se liga. Porra, velho. Olha o float dela. 0.15, velho. Praticamente uma minimal air, velho. Praticamente uma minimal air. 0.15. Lindona essa butterfly, hein, velho. Lindona. Então, manos, pra vocês verem, CSGO.net realmente compensa muito mais que a Valve. Abri 90 caixas na Valve só. Fui pro CSGO.net, tive um pouco de azar, mas acabei profitando demais nessa butterfly. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau, tchau, tchau.